E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Olha o que é o projeto de hoje aí, ó. Palhozinho, vamos montar um somzinho top aqui, forte, fácil de retirar do carro, tá? Um projetinho bem básico aí, banquinho travando a trava original. Aquele projetinho pra quem quer um gravão com facilidade pra tá tirando do carro, bastante comodidade aí, beleza? Então vamos dar início aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Então já pega uma caneta, um papel e já anota tudo aí, ó, toda a lista de produtos que a gente vai usar nesse carro, que é o que tem o custo mais acessível e que vai dar uma qualidade top nesse projeto. Então acompanha aí, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa aquele like pra tá ajudando o canal, coloca um comentário aqui que eu vou tá lendo o comentário de todo mundo, beleza? Aí galera, o material do Palho já chegou da caixa trio. Aquela caixa trio receita de bolo, né? Que o pessoal faz aí, dá aquele gravão e fica top. Então acompanha e vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Pra você que tá assistindo aí, quer montar uma caixa trio forte, dá uma olhada aí. Essa aqui é com o nosso famoso Eros de 800, já tava até com saudade dele já. Vamos usar a 3K3, né? Que no projeto com uma bateria de 115 tá tocando muito, eu tô gostando demais. E a pessoa pergunta em casa aí, se fosse uma SD3000, uma HD3000, tocaria mais ou menos? Pode ser que tocaria mais, mas com uma bateria, igual a gente tá fazendo aqui, ela casou muito bem, o 3K3 com uma bateria de 115. Tá dando um resultado muito top. Passa aqui no sábado o vlog e dá uma olhada tocando aí, beleza? Então tá, Eros de 800, 3K3 de 2 ohms, ST400 da JBL, boca do PC, corneta. Galera, dá uma olhada no brilho e o acabamento dessa corneta, que show. Gabarito 100%, tá? Encaixa os quatro, tudo certinho. Olha aí, ela vem toda bem trabalhada mesmo. Não perde quase nada aí pro acabamento da JBL, tá? Vamos usar os cabos RCA Stetson também. Voltímetro sequenciador JFA. Esse aqui vai ficar no painel de módulo, tá? E o voltímetro comum vai ficar acima do console da marcha do palio. Ele pediu pra tá colocando lá pra ele. Então a gente vai colocar. STX2448, processador. Um dos mais fáceis aí de mexer. Muito bom esse processador, tá galera? Vamos usar uma Stetson de 400, 4 canais. Pra tá tocando o drive e o tweeter. Controlinho da Stetson também. SX2. Acho que ele seguiu o conselho aí, deixar tudo igual, galera. Que é muito difícil, pessoal, montar com Stetson e não colocar TS400. Então nesse caso ficou tudo Stetson, vai ficar bem legal, bem bonito mesmo. Uma bateria da Bosch de 115. Um rádio da Finer só com USB. Esse aqui tem controle, tá? Vai tá dando pra colocar aí controle de longa distância. Pessoal que for comprar esses rádios que não tem CD, olha sempre se tem controle. Porque se não você compra ele, não dá pra instalar o controle de longa distância. E um drive de 405. Então é isso aí. O projetinho já tá todo aqui. Vamos passar pro palio aí, dar início. E vou mostrando pra vocês todos os detalhes. Mas nesse projeto a gente vai destacar bastante a instalação. Fazendo terra, passando cabo. Vai ser bem detalhado. Então acompanha aí, galera. Tamo junto. Pessoal, vamos começar a fazer a caixa aqui do palio. MDF de 15mm, tá? O carro é 1.0. Pra não ficar muito pesado, a gente vai usar o MDF de 15. Dependendo do projeto a gente usa o MDF de 18, tá? Então nesse projeto aqui vai ser um SDS, uma 405 e um Twitter. Uma caixinha trio básica. Eu não vou mostrar o passo a passo cortando, que todo vídeo eu mostro, né? Então eu já vou mostrar pra vocês ela já com curvinho, com duto no lugar. Tudo direitinho. O vídeo não ficar muito comprido. Então acompanha aí, galera. Olha aí, galera. O painelzinho de moto já tá saindo. Já tá com as madeirinhas de 15mm. Vai dar o espaço pra passar o fio. Agora é fazer as furações aqui pra passar a fiação e forrar. Quando tiver mais adiantado, eu mostro pra vocês ele já sendo parafusado no banco do carro. Olha aí como é que tá ficando o top. Olha a caixa como é que ficou aí, galera. Já tá forrada já. Tá com a curva, né? Dos dois lados. Duto em alumínio. Olha aí. Já coloquei aqui a boca do PC Cornetta. Olha que acabamento legal que ficou a caixinha. A frente vermelha, né? O carpete eventos com pouco pelo pra não sujar muito. Então olha aí. Dá um acabamento bem legal, né? A caixinha fica bem bonita, bem fácil de fazer. Então vamos fazer o seguinte. Vocês viram lá a madeira. Eu não quis mostrar cortando o passo a passo pro vídeo não ficar comprido. Então é isso aí, ó. A caixinha já tá no jeito. Pra galera que quiser ver como é que faz a caixinha, tem um vídeo em timelapse lá que passa passo a passo em câmera rápida fazendo a caixa. É bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? Então aí, ó. A caixinha tá no jeito. Vamos colocar o Aero G800 aqui e colocar o Twitter ST400. E vamos passar lá pro carro pra fazer a tomadinha 4 vias. E tá fazendo a instalação dela aí logo, logo vocês já vão ver ela tocando aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma olhada aqui pessoal O painel de modos já vai ser fixado aqui no banco O espaço para colocar a fonte da JFA Já deixei o espaço, ele pediu para medir, eu medir a fonte Vai caber aqui certinho Então está no jeito, então está aí a 3K3 O STX 2448 A estética de 400 RMS, 4 canais Voltinho, sequenciador JFA Controle também da estética Então o projetinho dele ficou todo estética, a fiação está no jeito E agora fazer a tomada 4 vias Então vamos dar uma adiantada aqui, quando estiver tudo parafusadinho Eu mostro para vocês, igual já falei em outro vídeo É preso somente com dois parafusos Para não fazer muito furo no banco Já é o suficiente para estar segurando Caixa trio já dentro do palio Olha aí que legal que ficou Painel de modos no banco, fechando a trava original Já vou mostrar para vocês logo logo aí O som tocando, o banco fechando na trava Olha a bateria da Bosch aí Pegou lá no Gustavo, baterias Quem precisar, sempre tem nos vídeos aí O telefone dele vai aparecer aí agora no vídeo Dá uma olhada aí Então, muita gente aí não gosta que a bateria fique aparecendo Tem gente que pede para fazer uma tampinha Então olha aí a tampinha É só fazer uma letra C Como se fosse uma letra C Aí ó O lado mais estreito É onde vai passar os fios, né? Um de um lado e um do outro E aqui é a tampa da frente Então para você ver, a bateria está ali Olha como é que é simples de colocar Caixou Acabou Caixa da bateria Bem prático Apesar de mexer da manutenção É só puxar E os dois fios Fica o positivo desse lado Negativo desse Caixando certinho Então é isso aí Espero que essa dica sirva para vocês aí de casa Galera assiste aí Sempre pega umas ideias legais Para o projeto de vocês Então tamo junto Vamos pôr isso para tocar aí galera Galera se você gostou do projetinho Já deixa um like Coloca um comentário aí Eros de 800 hein Vamos ver como é que fica Vamos relembrar as caixas trio Com Eros de 800 Já tem um bom tempo Que a gente não tem montado com Eros de 800 A galera está voltando novamente aí Cada vez mais colocando o Eros de 800 aí E o grave dele tem um timbre muito bonito Então acompanha aí galera Vamos fazer a instalação agora Desse rádio da Pioneer Só com USB Ele tem controle Então esse aqui funciona controle de longa distância Porque o que não vem o controle Ele não tem um receptor aqui na tela Então não tem como você estar fazendo A configuração do controle de longa distância Então vou mostrar para vocês aqui Muita gente acha que rádio da Pioneer é caro Olha aí Pioneerzinho USB Com controle Então para você ver Completinho Produto nacional Está fabricado aqui no Brasil mesmo Não é Paraguai Então dá uma olhada aí Ele é completinho Produto nacional Vamos abrir ele aqui Vamos ver o que que vem nele E fazer a instalação ali É bem simples Uma capinha para proteger a frente Controle Olha que legal o chicote Uma dica para a galera aí Sempre você comprar um rádio da Pioneer O chicote não vier com esse conector aqui 16 vias O que que acontece? É rádio paralelo Ele vem cortado o chicote assim Então você já comprou e vem com as duas tomadinhas Você pode ficar até mais tranquilo E que o rádio é original mesmo É um rádio bem legal Muita gente pensa que não dá para montar som pesado com ele Mas não tem nada a ver A saída dele continua a mesma Você vai colocar o processador para fazer os cortes direitinho Desde que seja um rádio da Pioneer O som fica sempre bacana Então vamos fazer a instalação dele ali Se o carro já estiver com o chicote original sem ter cortado É só conectar as duas tomadas Sempre tomando cuidado Olhando lá para ver se o amarelo está casando certinho Com a fiação positiva O vermelho também E se o terra Que é o negativo aqui o preto Se ele está casando certinho com o terra do veículo E depois eu vou dar uma dica para vocês aí de casa Galera que não quer rádio desligando Quando desliga a chave do carro Você vai pegar esse fio amarelo E vai juntar com esse vermelho Vai deixar os dois juntos E vai desligar aqui na parte de trás O vermelho Que aí você já vai ter um rádio já direto Ele não vai ficar com pós-chave Quando virar na chave liga Então você juntando aqui o vermelho com o amarelo Você vai ter o som ligado direto Você pode ligar e desligar ele no rádio Sem precisar de virar a chave do carro Essa dica aí é legal Se você tem esse problema Enquanto você desliga o carro Desliga o som Você tem que pegar o fio amarelo e vermelho E juntar os dois E deixar aqui atrás Só o chicote que está vindo 12 volts direto Mas se você tiver DVD Não faz isso não Porque DVD com 3D Ele rouba a bateria todinha do carro DVD tem que ser no pós-chave mesmo Vamos ver aqui como é que está Aqui ó Já está com o chicote aqui original Então vamos conectar ele aqui Vai ser mais tranquilo Só conferir direitinho Se a tomada está coincidindo legal Não tem erro não Aqui no palio galera Já passei o cabo de bateria Naquele furo original do palio ali Onde vai o chicote mesmo É bem tranquilo O palio tem dois lugares para passar Tem esse aqui do chicote original E tem esse outro aqui Que passa só um cabinho nele aqui É tranquilo de estar passando aqui Não tem dificuldade nenhuma Eu preferi passar pelo de baixo Eu não gosto de ficar passando pelo original Pode dar um risco de cortar um fio Se tem outro furo Dá para estar passando aí Com mais tranquilidade Então agora fazer o seguinte Como o cabo de bateria Passou do lado direito Nós vamos passar o cabo RCA Já vou aterrar no rádio Para não ter dor de cabeça Já sai com o cabo blindado Da Stetson Passa aqui na lateral Junto com o remoto Que é o fio azul do rádio Para quem não sabe O fio azul remoto Ele serve para ativar os amplificadores Ele chega em uma corrente de 12V Só quando você liga o rádio Então ou seja Quando você desligar o rádio Vai desligar todo o som Então passa aqui na lateral do palio Separado do cabo da energia Lá atrás é aquele mesmo esquema Lixou o cinto de segurança Lá você tira o parafuso do cinto traseiro Lixe até a lata ficar cromada Coloca o fio lá Vai ser o terra Então desse parafuso da lata Você vai puxar até o negativo da bateria E depois do negativo da bateria Você vai puxar para o painel E vai alimentar todos os negativos De amplificador, crossover, fonte O ideal é estar pegando todos os fios terra Do mesmo lugar Aí você evita 70% de chance de ruído Não fica pegando um terra de um lugar Um terra de outro não Beleza? Por exemplo Você faz o aterramento no cinto de segurança E faz um aterramento também em outro lugar Não faz isso não Pega todos os terra e junta tudo no mesmo lugar O ideal é até se o rádio fosse aterrado junto lá Só que aí é muito complicado A gente aproveita a fiação do carro Mas fica uma dica para a galera que está assistindo aí Se você está com problema de ruído E ninguém resolve Você pode estar pegando a fiação aqui Positiva e negativa do rádio E aterrando junto lá atrás Tá galera? Porque muitas das vezes você consegue resolver dessa forma Tá? Então beleza Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou o painelzinho de módulo Olha aí galera Lugar para colocar a fonte da JFA Que ele pediu Eu fiz a medição da fonte Vai caber aqui certinho Então o projetinho dele ficou todo Stetson Fica bonito né? Tudo igual Então para a galera que gosta de Stetson Tem o processador da Stetson Tem o mod 400 da Stetson Para a galera que gosta de banda Você consegue colocando tudo banda A banda não tem processador Mas tem a Expert né? Que é prima da banda aí E é o mesmo esquema de qualidade Dá para estar colocando também Para quem gosta de Taramps Pode estar colocando os modos Tudo Taramps Processador Taramps Para quem gosta de JFA Pode estar colocando os amplificadores de outra marca E os produtos tudo JFA Então tem bastante variedade aí Para a galera montar de acordo com o gosto dela Beleza? Então é isso aí Fica interessante né? Deixar tudo igualzinho assim Eu acho que fica top demais Então painelzinho está no jeito Vamos mostrar para a galera aqui Com o banquinho É na trava original mesmo Olha aí Travou na trava original bonitinho Dos dois lados Aí Sobra uma greta aqui boa Ainda de dois dedos Na frente do alto-falante O cone não vai ficar pegando na lata Então é isso aí A triozinha Ficou show de bola Agora eu vou ver se eu mostro para vocês Ela tocando Olha aí Bateria da Bosch Com acabamentozinho em forma de C Só colocar por cima aqui Bem fácil Então vamos ver esse trem tocando galera Vamos lá Fica ligado no vídeo aí Vamos dar uma olhada aí Como é que ficou o gravão pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Não vai, não vai, não vai, não Atura, ô surta É o neném, tu né filha De ditadeira De ditadeira, de ditadeira Corte no copo, já fui pegando No avião, tu tá tirando Tu tá tirando Galera, essas musiquinhas de racha Não eram os de 800, o grave fica bonito demais É uma pena que pelo vídeo não dá pra galera ter noção Cola aqui no sábado o vlog Vem cá pessoal, a partir das 9 horas Até as 6, cola aqui no sábado o vlog Que você tem que ver uma caixinha dessa tocando Pessoalmente, porque pelo fone Pelo celular e pelo computador Vocês não vão ter noção nunca do grave De uma caixinha dessa, beleza? Então olha aí que top Não é preciso ficar tão obceca Fala aqui no sábado o vlog Falta o final pra quem falou que era o tal Acabou passando mal De um poder todo aí DJ Vamos correr pra trás Que nós que não estamos a repós É doer ou erro Alto palanques ultra avanças Ô seu guarda implica na minha cabeça Alto palanques ultra avanças Eletrofunk Vóio 5 Mais uma versão exclusiva Sul o telefone Salta o jogo Salta o jogo Do 되어 O jogo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma